Música Hoje está mais vento, está mais frio, que as piscinas natural e de ilhas das flores. A minha pequena piscina natural. Vamos dar de beber as lapas, buscar água salgada. A água fresca. A água fresca. O que é isto? Porquê isto? Porquê isto? Porquê isto? Porquê isto? Porquê isto? Para fazer-nos algo que nos faz muito bem. Depois de andarmos estes dias todos sentados, deitados, a comermos, só comemos, só passeamos, não deixamos nada. As articulações deixam-nos funcionar corretamente. Não se curtem, compreendem-se. E o que é que a gente vai fazer? Vai por esta gente toda aqui, com os símbolos muito simples, coisas muito básicas, que não aleijam ninguém, ninguém vai fazer fins, ninguém vai andar de bicicleta, 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 ninguém vai andar de bicicleta. A primeira coisa essencial e mais importante no meio disto e antes de começarmos. A maioria de nós que está aqui dentro, para não dizer a totalidade, são que respira duas orais. Para buscar convosco, inclusivamente eu. E uma das, infelizmente, a maior parte dos estudiantes, incluindo as nossas condições climatéricas, a gente tem em conta tudo, os historiões de doenças respiratórias, são respiradores orais. Ou seja, usam a boca essencialmente à noite. Essencialmente. Só a dificuldade. Usamos a boca para fazer a nossa respiração, inspiração e expiração. A respiração. Aguenta. Quem me puder. Relaxa. Passa com as torres. Mãos à frente. Passa com as torres. Não se relaxa com o perigo cadê. Que formos dignos. Vamos subir para tudo a fazer-se dignos. Ok. Alguém quer saber? Aumenta a mão. Mas eu faço questão. Não. A parte superior da nossa torres, nós fazemos esse tipo de respiração. E a malta escasse do... É a fragma. Para nos ajudar a fazer uma respiração correta. Inspira e a fragma faz pressão correta. Inspira e a fragma faz pressão correta. Obrigada a essa musculatura a vir ao encontro do nosso instinto e pressionar os nossos permonos para fazermos uma respiração correta. Vamos agora. Mais uma. Eu vou botar a mão até aqui. Gostando, gostando. Mais uma. Tá aqui com todos. Tchau, não fica a torre. É a grande, meu irmão. E essa? Sozinhos. Uma vez. Inspira pelo nariz, inspira pela boca. Meca para dentro do nariz, meca para fora pela boca. E vai para dentro. Tchau, não fica a parada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agir. Venha daí. Pode ser bem ali. Venha daí. Venha daí. Venha daí. Venha daí. Venha para aqui. Para onde? Quando inspiramos? Quando inspiramos, não se bem. Como for? Está lá. Expira. Barriga para dentro. Barriga para fora. Expira. Barriga para dentro. Inspira. Barriga para fora. Expira. Barriga para dentro. Tem que ser. Inspira. Barriga para fora. Expira. Barriga para dentro. Para quê? Para comprimir os firmões e mandar o dióxido de carbono tudo para fora. Ok? Pronto. Agora começamos por... Mais uma. Quer cuidar, estica o máximo que pode. É muito bom. Só o desenho mais de mim. E a esquerda. E a direita. Não sei bem. Relaxa. Ok. Só faz tempo. Só faz tempo. Toda a entona para o tempo. Toda a entona para o tempo. E vem ao centro. E tenta tocar com a nuca nas costas. E vem cá a baixo. E mais uma. Olha para cima. E vem para baixo. Deixa os olhos para não ficar estourado. Vai atrás. E volta ao centro. E mais uma. Estou tudo. E agora. Que faz tempo. Mais para baixo. E aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E atenção, vem a mãe. E... Ai, que louco. Beijo, força à piscina. Quando se respira. Aguenta, vem ao centro e vai à esquerda. Faz louco. Aguenta, vem ao centro e vai à direita. E vem ao centro e vai à esquerda. E vamos aumentar o ritmo aqui. E vai ao centro e vai à direita. E vai à esquerda. E vai à direita. E vai à esquerda. E vai à direita. E lentamente vai abaixo. Agarra outra vez até os joelhos. Pernas esticadas. Isso é que é mais. A folha já sai toda agora. Aguanta. Um, dois, três. E vem cá assim. Esta é a boa filha. É só para os joelhos. Outra vez. É só para os joelhos. E fiz alta porque não é só zero. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E também, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh 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 A gente vai cruz. A gente vai cruz. Vai cruz. Vai cruz. Vamos lá. A gente vai cruz. Vai cruz. Tchegar para. Obrigado. 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 É um cães grande de 7 ou 8 kg. Nós partimos à fatia como a pessoa quiser. Tem o cães Manhattan com um sabor mais acentuado, tão picante como o de São João. Portanto, a gente vende a 8 e 17 o quilo. Este é mesmo o máximo do queijo grande, daquele que eu acabei de mostrar. Não tem picante, é um queijinho mais seco. Ok? A 8 e 17 o quilo. Chama-se queijo curado uniflores. Não sei se não houver todos? Sim. Este é o queijo curado uniflores, é um queijo de pasta mole. Tem um sabor mais suave. Portanto, tem uma textura mais mole. Tem a gordura toda. Costumamos ter queijo pouco gordo. De meio que não temos. Comemos que o queijo é um prato uniflores. Portanto, um beijinho mais mole. E o tambor. 8,5 e 40. 8,5 e 2. 1,5 e 2. O queijinhos que a gente compramos, a gente leva. Está a colaborar aqui com a Ilha das Flores. Ou até vais filmar até para São Miguel. Já viste bom. A minha terra funciona. Ah, tu és de São Miguel. Qual é a fraqueza? Livramento. Livramento. Oi, está bom. Muito obrigado, não? É bom. Eu queria provar um lute. Se tiver... Muito bom. Quem te disse a ti, que é o morro, que é o amor, que é o amor, que é o amor. que é o morro, que é o morro. É o morro, que é o morro. que é o morro. O morro tem e o morro. É o morro. Esquece, me referindo. Ta vaja, ainda pertence a Santa Cruz. E a freguesia não precisa ter os cabelos, a porta. Estou a ouvir. E todos estamos aqui. É uma freguesia. É um prezeque, é um prezeque. Bem, mas a tua nasca para falar, quanto mais vai cantar. Estamos agora a passar ao entrar na freguesia da Fazenda. Esta é a Fazenda das Lares. Fazenda das Lares. A Fazenda de Santa Cruz e a Fazenda das Lares. Olha a cabrinha! Olha a cabrinha! Olha a cabrinha, mama! Olha a cabrinha que não sabe de quem é. Estou fui na América do Estranquil Navarro. Estou indo na América do Estranquil Navarro. Com dois morriso por umas terras. Não chegava nunca a chegar, porque minha apoiatava muito para a conciência. Boa sorte, boa sorte. Mas a gente não vai parar aqui nesse jardim, era bonito para parar aqui. Para mim esses locais são mais bonitos. Não para. Não para. Mas a gente testa. A gente testa aqui... O nosso chefeu é sempre em frente. Os conceitos lá... Tem cerca de metade do tamanho da ilha, 72 quilômetros quadrados. O sítio mais ocidental de Portugal. Sinto que o primeiro é o Corvo. Aquilo que eu acho que tem que mais... A casa do livrador começa porque... ...a casa do livrador começa por aqui. Porquê? A casa do livrador começa por aqui... Porquê? Casa do Levador, sim senhor, muito bonito, bem regional e vamos visitar. E aí, e aí? Muito bonito este museu, Museu do Labrador, muito bonito, vale a pena ter esse registro. A gente tem que ficar todos filmando. Tudo filmando. A CIDADE NO BRASIL Agora temos aqui muita galharia, coisas históricas, coisas mesmo históricas, é a máquina Alaminute. Temos aqui o acordeão, que se utilizava muito, que se utilizava ainda mais. Temos aqui os nossos instrumentos de corda, espetacular. Há uma coleção de instrumentos aí, não se pode deixar nada atrás, na certeza. Temos aqui uma galha arca, o capítulo por chapéus, os guardações e temos aqui o tradicional relógio. Temos aqui a nossa sala de jantar. Este típico armário, quarto de jantar. E vamos ver aqui as nossas raridades e as nossas peças antigas de loiças, claro. É uma maravilha ver isto tudo. Peças que têm que estar sempre bem preservadas. Para os outros futuros verem como é que funcionava a vida antigamente. Estão a misturar detalhadamente, mais ou menos, porque se viajas que a gente também não pode estar muitas horas no mesmo sítio. Mas é o indispensável para perceberem o que é o museu da casa regional, da casa do lavrador. Muito, muito, muito engraçado, muito engraçado. O senhor vai ser mais longe para aquela casa, quanto é lá? E já vai para baixo? Não vai ser mais para a casa, mas o senhor está esperando que a senhora saia. Muito obrigado. Vamos aqui. Eu já encontro vocês, até já. Está quase, estou aqui, mas vou fazer isso detalhadamente. Eu sigo até já.